Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Baby vem Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração se apagar O meu coração te ama O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você Meu amor não deixa a chama se apagar Meu coração não deixa a chama se apagar Meu coração só sabe te querer Vem me ver Vem me ver O nosso amor não deixa a chama se apagar O nosso amor não deixa a chama se apagar O nosso amor não deixa a chama se apagar Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim já não foi o cotói Canta vovó Rapaz, eu não escuto essas notas apaixonadas Assim dá vontade de cair no choro Só não... Só não chore que eu fico com vergonha de vocês, hein? Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de volta do trabalho Tô de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrer de amor por ela Solidão Solidão Que me ama Mais travosa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Não venham Me impor regras Em minha vida Dizendo o que devo Não devo fazer Com esse amor Só eu sei Só eu sei O que faz bem E faz meu coração Sentir Feliz Diz Eu não vou dar Ouvido Ao que os outros Dizem Não vou lutar Contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir O desejo Num beijo De amar Não importa se É tarde Noite Madrugada Ou raiar do dia Na hora que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero Eu quero Esse amor Pra ser O meu amor Eu quero Ser feliz É ser feliz Não importa o que diz Eu quero Esse amor Não vou lutar Contra as vontades No meu coração São Pra ser Pra ser O meu amor Eu quero É ser feliz Não importa o que diz Eu quero Esse amor Eu quero Eu quero De viver De viver Feito um louco Na cidade Com saudade De você Dormo Em qualquer lugar Olhos vermelhos De chorar É uma pena É que você Não consegue Entender Meu jeito louco De te amar E se eu Pareço um vagabundo É que o amor Maior do mundo Fora aqui no peito Meu E se eu Sofro assim por ela É que aprendi Que a vida é ela E o amor Dela sou eu E se eu Pareço um vagabundo É que o amor Maior do mundo Fora aqui no peito Meu E se eu Sofro assim por ela É que aprendi Que a vida é ela E o amor Dela sou eu Vamo lá Romero Vamo nadar mais um Segure aí que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco De te amar E se eu Pareço um vagabundo É que o amor Maior do mundo Mora aqui no peito Meu E se eu Sofro assim por ela É que aprendi Que a vida é ela E que o amor Dela sou eu E se eu Pareço um vagabundo É que o amor Maior do mundo Mora aqui no peito Meu Se eu Sofro assim por ela É que aprendi Que a vida é ela E que o amor Dela sou eu Segure aí E se eu Pareço um vagabundo É que o amor Maior do mundo Mora aqui no peito Meu Mas se eu Sofro assim por ela É que aprendi Que a vida é ela E que o amor Dela sou eu E se eu Sofro assim por ela É que aprendi Que a vida é ela E que o amor Dela sou eu Vem aqui, nós precisamos conversar Sinta aqui, eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi, resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino Tio, nem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sei você, sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Vê o amor, volta pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Deixa pra nós, Eduardo E agora estou em sua vida Eu sou o verão sem ter calor Eu sou o verão sem ter calor Eu sou o verão sem ter calor Tô rascando as madrugadas Tô perdendo meu controle todo Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino Tio, nem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sei você, sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor, eu preciso do meu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino Tio, nem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sei você, sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Longe um do outro Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Que a mulher em crise Manta, fez e chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junha nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada O seco amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Chantar a luz de velas Esse amor de sorris Quem souber Canta comigo Queroe A glória 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 E a glória A glória A glória A glória Amém. 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 Alguém já me falou que você pensa em mim e até chora de amor, lembrando o nosso fim. Isso é ruim, eu sei, comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente. Parei, pensei, busquei um novo amor, achei, gostei e amei. Que todo mal passou e a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Alguém já me falou que você pensa em mim e até chora de amor, lembrando o nosso fim. Isso é ruim, eu sei, comigo não foi diferente, eu te amava loucamente. Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente. Parei, parei, pensei, busquei um novo amor, achei, gostei e amei. Que todo mal passou e a dor que todo mal passou. E a dor que você me causou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, a dor que você me causou. O meu coração chorou, o meu coração chorou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. A dor que você me causou, o meu novo amor curou. Eu tinha um sonho encantado, amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado, tem medo de amar. Porém a vida me chama, me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama, um dia seu sonho, pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Porém a vida me chama, me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama, um dia seu sonho, pode realizar. Eu só queria um amor de verdade. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. E finalmente me realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra mim. Música Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta, lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Música Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quem cansou fui eu O meu amor acabou O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem cansou fui eu Quando a doente cai É que eu sinto É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu Enquanto a insegurança Me deixou Um adeus Amei Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho De uma pedra falsa Nas mentiras Nas palavras doces Me calou no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Amei 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 Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com o louco o amor Vim curar a dor Desse mal de amor na boate Quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Minha dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite Na boate azul E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer Você me lembrar sequer E não consigo 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 me lembrar sequer Quem gostou pra barulhar? Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra apagar Seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai deixar De um grande amor Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada, você vai gritar Te amo o mundo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Eu fiz que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta Não tem mais uma noite Não tem mais uma noite Não tem mais uma noite O que eu faço pra você voltar Minha vida Não tem mais uma noite Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Sentimento Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus passos Você não me quer de verdade Quando eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou pleno em seus laços Só você chamar Eu vou Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque você não diz que não Não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Só vocês agora vai Mas tem que me prender Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Obrigado Todos os amantes adormeceram Já não vive o mundo em que se perderam Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta E deixar que amanhã E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que se acabem os segredos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe Já não há razão pra não ser pra sempre Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não, não Demais E que se acabem os segredos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Eu te abraço De um jeito que só eu te abraço Eu te abraço E aí Enquanto eu te abraço, me aperto em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sabe Sei que você pensa em me deixar